É por meio deste sistema que o Ministério do Trabalho está combatendo fraudes no pagamento do seguro-desemprego. Isso ocorre por meio do cruzamento de dados, entre eles o CPF, o FGTS e informações relativas a admissões e demissões. São diversas modalidades possíveis de fraude, até as mais simples, que é essa, um indivíduo que faria jus apenas a um benefício de um salário mínimo, uma mudança no sistema, mudar a faixa salarial dele para que ele faça jus a um benefício maior. O seguro-desemprego é pago ao trabalhador demitido sem justa causa. São até cinco parcelas. Elas podem variar de um salário mínimo, R$ 937, até pouco mais de R$ 1.600. O valor depende da antiga remuneração. Entre janeiro e 27 de dezembro deste ano, período de funcionamento do sistema, R$ 263 milhões foram economizados por conta do bloqueio de mais de 53 mil pedidos de seguro-desemprego fraudados. As fraudes que vão sendo identificadas vão sendo bloqueadas, isso é de imediato, a gente deixa de pagar o benefício. Mas à medida que os números vão ficando robustos, que a gente consegue identificar operadores maiores, regiões geográficas em que haja uma concentração maior, nós informamos à Polícia Federal que também tem acesso ao sistema independente da nossa motivação, a gente não precisa só informá-los. Mas quando a gente detecta um número muito significativo, operações são feitas para que os fraudadores sejam pegos. O sistema já recebeu R$ 20 milhões de investimentos. Para o ano que vem, estão previstos mais R$ 58 milhões. A meta é ampliar o funcionamento do programa para detectar fraudes em outros benefícios, entre eles o abono salarial do PIS-PASEP e o seguro-defeso, pago a pescadores durante a procriação das espécies, quando a pesca é proibida. Só nos trabalhistas e nesses benefícios temos uma economia potencial na casa de R$ 2 a 3 bilhões de reais ano de benefícios que seriam pagos a título de fraude e que deixarão de ser.